Fala aí galera, é Abzendá falando JP e hoje eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo um pouco diferente aqui no canal porque eu quero estar jogando junto com vocês uma das primeiras versões que foram lançadas do Minecraft ou seja, é uma versão muito, mas muito antiga mesmo e vocês vão conseguir perceber o quanto o Minecraft evoluiu nesses últimos anos mas por mais que seja uma versão antiga, vocês vão conseguir reparar que existem coisas nessa versão que não existem mais nas versões atuais, pessoal então é uma coisa bem interessante, eu acho que vocês vão adorar então é um vídeo mais pra gente conhecer a história do Minecraft, né? Mas antes eu já queria estar contando com o joinha de todos vocês aqui no começo do vídeo então deixa muito like, eu conto muito com o apoio de vocês se inscrevam no canal caso você ainda não for inscrito e ativem também o sininho de notificações pra sempre receberem os vídeos novos, beleza? Pessoal, eu já gerei o meu mundo aqui, no caso eu tô jogando na beta 1.0 do Minecraft que pra quem não sabe, foi a primeira beta que foi lançada aí do jogo claro que antes da beta a gente teve as versões alfa só que eu resolvi jogar já a beta, porque as alfas elas são cheias de bug, né? tem muito, muito bug, vários problemas e também não tem muita coisa pra fazer no mundo então na versão beta a gente já tem aí, digamos que a primeira versão jogável do Minecraft, né? então realmente tá incrível e outra curiosidade que depois dessa versão 1.0 beta a gente teve várias outras betas até que chegasse na versão 1.0 oficial que é aquela que todo mundo podia comprar já o Minecraft e jogar, né? então essa aqui, digamos que, é pra quem tinha acesso antecipado aí ao jogo nem sei se existia isso na época, né? então era mais assim, uma versão de testes uma versão aí, aonde já tava quase virando uma versão oficial, né? mas ainda ia demorar um pouquinho pra chegar lá, né? e pessoal, a primeira coisa aqui que eu percebi assim que eu gerei o meu mundo é que no caso, existe muito, mas muito relevo montanhoso olha isso aqui, a gente... olha isso aqui é tipo um precipício, tá ligado? vou vir bem aqui na ponta, só pra vocês estarem vendo olha isso, dá só uma olhada mano do céu, isso aqui é um precipício se a gente cair, ó, vou cair só pra gente ver quanto dano a gente toma quatro corações, só com essa queda aqui vocês vão ver que tem mais uma montanha ali na frente lá, mano, do outro lado aqui tem mais montanha e uma coisa bem da hora também é que a gente tem meio que umas paredes planas na montanha olha isso aqui é tudo plano é uma coisa, né? um tipo de relevo bem difícil da gente tá encontrando aí nas versões atuais mas que nas versões antigas qualquer mundo que você gerasse você ia ter essa quantidade enorme de montanhas, né? o que é uma coisa bem bonita eu gosto bastante nas versões atuais você consegue encontrar até, né? montanhas aí e tudo mais só que é uma coisa um pouco mais... mais rara, digamos assim e olha só olha o que eu achei mano, uma das... olha como que era a caverna mano, que caverna exagerada essa aqui, hein? vamos dar uma olhada vamos dar uma olhada eu vou entrar nessa caverna vamos... nossa, velho olha quanto carvão aqui meu Deus é uma caverna bem exagerada que isso? mano, tem uma passagem secreta aqui na caverna olha que negócio louco, mano que da hora tem cogumelo aqui tem alguns ferros ali tem mais caverna uma aranha meu Deus caramba, a aranha tem uma cauda ali olha a impressão minha, pessoal mano, não sei eu acho que tá bugado ali eu não faço ideia mas que louco, mano que loucura, cara sério, que loucura as cavernas também estão aí são bem exageradas, né? olha isso mano, é um tipo de mundo que é bem difícil de você encontrar nas versões atuais você até encontra mas é super, super raro, né? olha isso aqui cara, é muito mais bonito na minha opinião esse tipo de mundo, né? com essas montanhas mais planas e tudo mais na parte lateral delas essa água aqui em volta é muito da hora, cara sério, muito da hora mesmo vamos pegar um pouco de madeira e vamos ver como funciona o crafting do jogo mano, agora que eu percebi que pra gente recuperar a vida a gente tem que comer carne agora que eu lembrei disso vocês estão vendo que o meu coração até agora não recuperou e a gente também não tem o fome só que se a gente mata uma ovelha ou qualquer animal e come a carne desse animal na verdade acho que não tinha carne de ovelha, né? mas carne de vaca, por exemplo a gente recupera a nossa vida que negócio louco, cara sério, que negócio louco tá dando umas pequenas travadas mas isso aqui é normal da versão, né? qualquer versão alfa, beta que você for jogar vocês vão perceber que tem bastante dessas travadinhas que pode dar ou não, né? vai depender muito aí do lugar que você tá porque como eu disse é uma versão ainda em desenvolvimento, né, cara? então olha isso aqui que da hora, mano olha que mundo bonito sério até no deserto a gente encontra relevo olha que louco, mano que negócio da hora, né? vamos pegar então um pouco de madeira eu já peguei seis acho que já é suficiente pra gente fazer o básico, né? então eu vou abrir aqui o meu inventário mano, eu não sei porquê mas esse inventário ele tá um pouco mais mais antiguinho, né? não sei, cara porque aqui agora nas versões atuais a gente tem um desenho de uma armadura, né? pra você saber onde você coloca e essas coisas então vamos fazer aqui as coisas, mano olha isso vamos colocar a madeira aqui vamos apertar shift e... ah, meu Deus nessa versão não dá pra gente selecionar todas as madeiras de uma vez a gente tem que ir clicando uma por uma mano do céu será que... nossa, galera não dá pra arrastar a madeira aqui também a gente tem que ir clicando e colocando ela, né? que negócio louco, mano eles ajudam... mano, as versões atuais estão de parabéns nisso, né? porque facilita muito a nossa vida porque... não, sério essa versão a gente tem que ficar clicando é um negócio bem... bem chatinho até vamos admitir aí, né? vamos colocar a crafting table aqui e vamos fazer uma picareta pessoal será que a picareta ela tá diferente também? imagina... não, tá igual tô vendo aqui ela tá exatamente igual a qualquer picareta de qualquer outra versão aí, né? vamos fazer também uma espada não, eu vou fazer uma espada de pedra já vamos... mano, não dá pra apertar shift você tem que tirar um por um que negócio chato tá, vamos descer aqui então e vamos pegar um pouco de pedra pra gente poder fazer as nossas coisas olha só vamos pegar a pedrinha aqui mano, a Cubostone ela tá com uma textura diferente agora que eu percebi olha isso mano, a textura é muito diferente, cara meu Deus, mano mudou bastante até agora, né? a Cubostone ela parece mais com contraste aqui um pouco mais diferente então vamos pegar aqui mais algumas, né? deixar aquelas ali mesmo de enfeite já tenho três ok, vamos voltar lá pra nossa bancada de trabalho e vamos fazer aí uma espada de... de ferro nossa, eu falo de ferro de pedra, né? meu Deus do céu tô bugadão aqui será que dá pra mim apertar o número 2 e ela vem parar aqui? não dá não tem nenhum comando assim de atalho pra pegar os seus itens, né? pessoal então é um negócio bem interessante outra coisa não existe criativo nessa versão você só tem um modo survival pra tá jogando pelo menos nessa beta 1.0, né? vamos tá andando pra lá agora? eu não sei pra onde eu posso ir, cara eu não sei outra curiosidade também é que se eu não me engano os mundos aqui eles não são infinitos você... eles... se você continuar andando sempre em uma direção vai chegar uma hora que você vai chegar no famoso Firelanders, né? que é uma versão... é uma versão não é um lugar bem empugado aí aonde você não consegue passar, né? tem alguns glitches aí das montanhas e tudo mais um negócio bem bonito não sei se eu vou encontrar por mais que seja... não seja infinito o mundo, né? na beta 1.0 você já tem que andar bastante pra chegar nessa região olha o tamanho daquela montanha ali, pessoal é tipo assim é o Everest, tá ligado? é o Everest do Minecraft olha isso mano do céu que relevo doido outra coisa da hora também é que a gente não consegue colocar na visão da nossa frente, ó se a gente aperta pra interesse da pessoa vai ficar assim e se a gente quer ver a nossa cara a gente não consegue ele vai pra primeira pessoa direto só que eu descobri um truque secreto aqui, pessoal se você colocar no F5 e apertar F1 depois olha o que acontece, mano a gente vai pra primeira pessoa é um negócio bem estranho porque a gente tem que apertar dois botões pra chegar nisso, né? mas olha só tem umas vaquinhas ali antes da gente subir ali no Everest eu vou matar elas porque eu preciso recuperar a minha vida como eu disse pra vocês se a gente cai a gente não recupera a vida tá, a vaca não dropou carne isso aqui deve ser algum bug não dropou carne também ai meu Deus do céu eu vou morrer de fome eu vou morrer de fome se a vaca não dropa carne o que eu vou fazer da vida? não dropou carne meu Deus é a minha última tentativa tem um porquinho ali também vamos matar um porquinho pra ver o que acontece, pessoal porque eu não sei outra curiosidade outra coisa, né? que eu não sei se vocês perceberam é que... ai, essa aqui dropou coisa é que os blocos eles são um pouco mais claros, né? a cor deles é um pouco diferente do que a gente tá acostumado é uma cor bem mais clara eu acho, na minha opinião vamos matar aqui o porquinho e vamos ver se ele dropa nossa, olha a carne como que é meu Deus ela é mais escura contornada e ela não ocupa o mesmo slot não dá pra juntar no mesmo slot a carne que estranho vamos comer aquela então recuperei a minha vida só comendo carne, né? vamos ver se essa vaquinha vai dropar alguma coisa só couro mesmo, mano que sacanagem e olha essas nuvens, pessoal meu Deus caramba, eu quero chegar perto dessa nuvem vocês tão vendo que parece que elas são repartidas assim, como se fossem blocos, mano que negócio estranho que negócio estranho vamos subir aqui no Everest, né, mano? a gente já tá terminando de subir no Everest inclusive tá ficando de noite vai ser a primeira noite nas versões mais antigas aqui do jogo vamos matar a galinha também? ela dropou pena mas não dropou frango, mano tá difícil tá difícil nessa versão não tô zoando não olha só a lua aqui como que ela era pôr do sol mano, tudo fica muito escuro mano, de noite sério, eu não tô brincando não eu vou procurar algum algum minério carvão pra gente fazer uma como que fala? uma tocha, né, mano? porque tá muito escuro vocês não tem ideia tá escuro pra caramba tem uma caverna acho que ali, ó tem bastante caverna pelo que eu percebi aqui no mundo, né? então vamos lá vamos pegar um pouco de coisa de carvão tem monstro, né? a gente viu que tem a aranha a gente já encontrou então provavelmente tem zumbi também tem todos esses monstros que a gente tá acostumado aqui tá muito escuro mano, não vou descer ali não tá escuro pra caramba não vale a pena entrar lá não vamos vir pra cima aqui então se a gente encontrar encontrou se não encontrar vai ter que ser sem tocha mesmo, hein? nossa! quantos zumbis? um, dois, três mano, tem três zumbis aqui vamos pra cima, pessoal vamos pra cima vamos ver se a gente consegue matar eles e olha as nuvens como ficaram meu Deus parece que é holograma, pessoal olha isso mano, as nuvens estão muito estranhas nessa versão sério deixa eu matar esse zumbi aqui caramba, caramba, caramba ele dropou uma pena mano, o zumbi dropa a pena nessa versão, pessoal que negócio estranho calma aí mano, o zumbi explode como assim? mano, como assim? vocês viram aquilo? mano, um zumbi dropa a pena e o outro explode ok, isso tá muito esquisito sério, isso aqui tá muito esquisito mas pessoal eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui, né? espero realmente que vocês tenham curtido aí essa review dessa beta 1.0 o início do Minecraft digamos assim eu tô fugindo agora de uma aranha, né? mas tudo bem então pessoal se vocês curtiram não se esqueçam de deixar aquele joinha aqui embaixo se você ainda não deixou se inscrevam no canal caso você ainda não for inscrito e ativem também o sininho de notificações pra sempre receberem os vídeos novos, tá bom? me seguem lá no Twitter e no Instagram porque por lá eu tô sempre conversando com vocês então é isso muito obrigado a todo mundo que assistiu até o final valeu, falou e até o próximo vídeo fui!